Bom dia, bom dia, bom dia. Como que vocês estão aí, gente? Do lado de cá, a semana começou assim bem tumultuada, mas ela deu uma acalmada, graças a Deus. E vim cá, né, aparecer aqui pra dar notícias pra vocês. No canal eu falei, né, que a Laura começou a passar mal, depois o Lourenço, depois Larissa, e por aí em diante o Aende também começou. Aí ontem fomos ao médico pro Aende e a Larissa ser atendidos, né, diagnosticados. E aí, graças a Deus, todos os dois, assim, é resfriado mesmo. Passou alguns medicamentos pro Aende e ele já tá bem melhor hoje, graças a Deus. A Larissa também ontem fez um monte de exame, né, tirou sangue, tadinha. Não, e eu que tive que segurar ela pra tirar sangue, né. Eu falo com vocês sempre que eu não consigo segurar ela pra tomar vacina e tive que segurar pra tirar sangue. Ah, mas enfim, né, gente, é necessário. No canal eu falei que a Larissa começou a querer dar febre, né, a temperatura dela tava entre 37.8, 9, não, né, subiu, graças a Deus. Mas eu comecei a ver o peitinho dela, pensei que tava um pouco cheio e ela começou a tossir bastante. E aí eu não quis esperar, já corri com ela pro médico pra fazer avaliação, né, pra olhar, diagnosticar mesmo. E aí a médica falou que parecia que ela tava com o peitinho um pouco cheio mesmo. E aí passou a radiografia do tórax, passou os exames de sangue. Graças a Deus descartou a possibilidade de bronquiolite, bronquite, pneumonia. Então, isso não é, graças a Deus. Já saiu o resultado ontem mesmo, a gente já olhou, né, a médica olhou. E aí passou alguns medicamentos pra gente tá medicando em casa. E caso ela não melhorar, a gente retorna com ela. Mas graças a Deus, tanto ela quanto a ainda estão bem. O Lorenzo, o que eu fiz com ele em casa já melhorou também, não foi pra frente. Já tá tudo certo, graças a Deus. O Lorenzo, o que eu fiz com ele em casa já melhorou também.